Eu tô indo pra casa Como é que tá o documento da moto? O documento da moto? Não tem nada de errado não Tá comigo, só habilitado E o retrovisor pode andar assim? Eu não tô sabendo mais É, não, não pode O que é esse pneu careca aí? Pneu? Já foi preso, mano? Eu tive um Não, eu tive um problema Tô respondendo um processo Em liberdade Foi de uma arma que acharam Na casa da minha ex-amorada E por que que você tá respondendo? Você tava na casa dela Então, pro meu advogado Ele disse que foi errado No caso foi a Polícia Civil Que foi mandado pra casa dela E por que que tinha tomado? Então, ele falou que foi errado Foi o sargento Alexandre Meu advogado Ele falou que não poderiam ter feito isso Não, mas por que titubaram? Você tava lá? Não, não tava Aí os cara te chamou pra lá Só tem isso só Oi? Só tem isso só Só? Não tem nada E aí, qual arma que era? Era uma pistola Mas não tava guardando a pistola Mas não tá tudo Mas não tinha nada Mas ainda tem nada